Oi, Juju! Fala oi pro pessoal! Oi, pessoal! Aonde que a gente tá indo hoje? Sabe? Sabe do lugar maneiro que você já me falou. Gente, hoje eu e o papai vamos a um lugar que eu não vou contar pra Maju. É uma surpresa, né, Juju? Majuzinha não sabe, mas eu acho que ela vai amar. Será que ela vai amar? No lugar de fadas. Será que a gente vai no lugar de fadas? Não sei, viu? De princesas. De princesas? Eu vou de fadas e de princesas. Será? Tem duas fadas aí. Tem quatro fadas aí e tem muitos princesas aí dentro. Será? Não sei, hein? só chegando lá pra gente ver, hein? A gente vai descobrir. A mamãe e o papai já sabem onde é, mas é uma surpresa pra Maju, né, Maju? E o papai e a mamãe não vão te falar. Não vou contar. Não vou contar pra você e nem pro pessoal. tudo segredo. Música Oi, pessoal. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Pessoal, vocês não sabem onde a gente veio hoje, olha. A gente veio no zoológico. Primeira vez da Maju e eu acho que do papai também, hein? Sim, é a minha primeira vez. Eu já vim aqui uma vez, mas eu era bem pequena, então eu não lembro muito. Mas a gente vai mostrar tudo pra vocês. Vamos lá? Então, galera, a gente chegou aqui na entrada. A hora daqui começa. A gente vai mostrar tudo pra vocês. Mamãe e a Maju estão aqui. Super ansiosa. O estreno senta. Demorou, mas chegou essa hora. A gente já estava tentando marcar esse passeio faz tempo. E vamos lá. Música Pessoal, logo na entrada Tem aqui uma tartaruga. Nossa, tem uma tartaruga ali. Duas tartarugas aqui. Tem outra lá. Tem outra na frente. Ó. Ah, tem uma tartaruga ali. Maju, você viu a tartaruga ali? Sim. O que você achou da tartaruga? Tem duas ali, ó. Mas tem um grande. Aí, galera. Cara, isso aqui são os tipos de tartarugas que tem aqui no zoológico de Volta Redonda. Ó. Ó. Isso, Tracajá. Jabuti. Nunca vi essas tartarugas, gente. Jabuti já ouvi falar bastante. O Tinga. E o... Gente, olha o tanto de tartaruga que tem lá dentro. Lá no finalzinho, ó. Tem muita tartaruga aqui. Eu achei que era só aquelas que estavam ali na frente. Mas não é não. O que você tá vendo ali? Tô vendo uma tartaruga. Olha, é verdade, gente. Olha aqui dentro, olha. Eu não tinha visto elas ainda. Deu monte. Gente, tem duas ali. Gente, tem duas ali. Gente, essa menina enxerga de longe. Aqui, outra, gente. Aqui, Maju. Ela tá saindo. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Gente, tem mais bicho ali. A gente vai tentar chegar mais perto. Eu não sei qual é o nome. Olha, gente. Aqui, pessoal, a gente viu aqui a plaquinha falando. Ali na plaquinha fala que é os animais que tá em tratamento. A gente acha que deve ser algum animal que tá mal da saúde, que não tá muito bem. E aí eles ficam aqui reservados pra poder ser cuidado melhor, né? Pronto, galera, descobrimos. É anta o nome. Esses bichinhos aqui. Aquele lá no fundo é anta. Agora é esse daqui. Eu não sei qual é o nome, não. É rena? Não sei se é rena. Se é veado. Não sei, gente. O que você achou daquele? Eu achei ele e aí comendo. Você gostou dele comendo? Sim. Olha aqui. Mostra pra gente o que você achou. Achei ele legal. Legal? Olha o sagui, gente. A mamãe e a Maju foram no banheiro rapidinho. Enquanto isso, aqui na porta do banheiro. Sagui. Olha o tanto, gente. E eles ficam pertinho. Eles estavam aqui no chão. Aí a gente chegou próximo e eles subiram. Mas olha que gracinha. Acho que eles estão de olho numa mesa que tá aqui. Estão querendo comer alguma coisa aqui. Olha esse aqui. Ei. Saguzinho. Ele não vem não, gente. Achei que ele ia vir. Olha que gracinha. Vem aqui. Olha. Olha pra cima agora. O que é isso? O que é isso, Maju? É esse. Hã? É um macatinho, meu filho. É um macatinho. É um macatinho. Chegaram bem pertinho agora aqui. Gostou, Maju? Sim. Olha aqui, papai. Você gostou muito? Olha. Tá escuro lá em cima, gente. Tá escuro lá em cima, gente. Não dá pra ver direito. Essas moças aqui. Ali tem um gavião. Gente, eles ficam muito pertinho da gente. Olha. Uma águia tá comendo alguma coisa. Tem que pular por isso. No ambiente dos pássaros. E aí, vamos ver aqui como é que são os pássaros. Quais pássaros tem. Vamos ver. Gente, aqui é um tucano. Só tem um, eu acho, gente. Tadinho dele. Ele tá sozinho aqui. E olha o tamanho desse aí. Esse ambiente. Ah, tem outro ali, ó. Opa, gente. Veio um bicho aqui. Tem mais um tucano ali também. Daqui a pouco eu vou ali perto. Essas graves não deixam. Olha o que veio ver a gente aqui. Tá bravo, hein? Parecendo ser um cisne. Não tem uma plaquinha nesse. Se tiver, tá lá na frente. Ó, tá bravo aqui, ó. Oi, oi. Oi. Fala oi pro bichinho. Qual que é o nome desse bicho, filho? Eu não sei. Nem viu, gente. Mas a gente não sabe. A gente vai andar ali porque às vezes a gente vai achar o nome. Vem, Juju. E ele veio bravo, hein? Agora a gente chegou aqui nas nossas aves brasileiras. Que é a maracanã verdadeira. E a maitaca. Maitaca de cabeça azul. Gente, eu sempre falei maritaca. Não é maritaca, é maitaca. Olha elas aqui. Maitaca. Isso aqui só não fala, né? Olha o tanto que tem aqui no chão. Ó. Tem muito maitaca aqui, gente. Olha aqui, Maju. Olha o tanto no chão. Olha o tanto no chão, filho. Gostou? É o gato que é bicho do ar. Aham. E por que esses daqui estão separados, será? Não sei. Olha o tamanho daquela lá atrás. Aquela lá é a arara. Gente, olha esse. Olha que pássaro bem diferente. Ele parece uma coruja. Mas não é coruja, não. Gente, vocês estão ouvindo esse barulho? Olha que bicho bravo aqui. Olha o macaquinho, gente. Oi. 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 Ai, tu chamou na mãe. Oi. Pau, pau, pau. Olha isso, gente. Esse daqui tá quietinho aqui, olhando a paisagem. E aí, amiguinho. Oi. Oi. Que bonitinho, gente. Ó, tem até um balanço pra eles ali. Maju, gostou do macaco, filha? Gente, olha que coisa mais fofa. Dá vontade de ter um, olha. Olha, gente, comendo bananinha. Que gracinha, olha. Ai, gente, é muito legal, olha. Ai, amor. Ó. E o burano, a banana. Olha aí. Ó, tamanho. Galera, esse daqui é o macaco verde, mas ele não é verde. Mamãe, o que você tem a dizer sobre esse macaco? Ele é fitness. Ele é fitness. Por quê? Agora ele acabou, mas quando a gente chegou ele tava comendo verdurinha. Tô comendo alguma folhinha. Chama ele aí, pessoal, pra ver se ele vai olhar. Macaco verde. Oi. Oi. Tem um outro aqui, gente. Irmão, amigo, não sei o que esse que é. Namorado. Ó. Acho que ele vai beber uma aguinha agora. Ó, vamos ver como que ele bebe água. Ele tá procurando uma comida dentro d'água, né? Maju, aquele macaco ali tá com sono? Sim. Ele foi dormir? Sim, eu fui dormir pra tirar o estrado. Ah. Tô cansado, né? Depois do almoço. Fica cansado. Tadinha. Tive no horário do almoço. Olha esse aqui. Oh, my God. Esse é o meu assim que a gente viu lá do outro lado. Olha que susto. E eu descobri que é Maitaca, gente. Não é Maritaca. É Maitaca. Eu já tive uma dessas quando eu era mais novinha. Mas, Ju, olha. O que é isso? Esse azul. Você sabe o nome desse? Não. Não? Arara. Ah, ó, tô comendo. Fala, mamãe, pra ela. Ah, ó, tô comendo. Tô comendo? É arara. É arara, gente. Olha o tamanho. Olha o tamanho da arara que tá comendo. Ó. Arara. Pode virar que eu tô comendo. E a Maju tá aqui. Tudo empolgada vendo. Tem outra ali no chão, comendo. Ela tá comendo o quê? Eu acho que é um do rio. Maju, fala com a arara. Ela tá falando com você. Oi. O que ela tá falando? Ela tá falando com a Maju. Ó. Que isso? A arara falou com a Maju. Então vamos ver outra coisa, né? Gente, eu vi aqui, eu vi aqui. Qual, qual, qual. Ele tinha entrado, mas ele voltou. Ih, eu acho que ele viu a gente e correu. Esse macaco que não gosta de exposição. Você chega aqui perto, ele só. Some. Gente, a gente tava de longe. Ele viu a gente, ó. Saiu fora, entrou lá dentro daquela portinha. Gente, onça parda. Cadê a onça parda, gente? Eu queria ver ela. Não tem nada que ver. Não sei se não tem mais ou se ela tá lá dentro, com aquela jaulinha lá. Acho que é jaulinha. Olha a onça pintada. Será que ela não come esse urubui, não? Animal muito perigoso. Olha a onça pintada. Ah, que bonita, gente. Olha isso. Tá vendo, Ju? Olha que onça bonita, gente. Ela é muito bonita. E ela vai embora. Ei, onça, volta aqui. Maju, o que a gente viu? Como que a onça fez? Como que a onça fez pra você? Uau! Olha o que a gente viu aqui agora, gente. Olha o tamanho desse tigre. Meu Deus. É um tigre. Ele podia olhar pra cá. Uau. Maju, chama ele, Maju. Como é que você chama? Como que você chama ele? Não põe a ferninha. Não? Qual é o barulho do tigre pra ele olhar pra cá? Faz. Olha, gente. Olha o tamanho desse bicho. Olha o tamanho desse bicho. Esse tigre é muito grande. Olha isso. Olha o tamanho, gente. Não tá dando nem ideia pra gente. Olha. Pessoal, achamos o nome. É emu. Aqui eles são maiores. Aquele anterior era os menores. Deve ser os pais, né? Bem maior. Maju, olha esse. Macaco prego. Gente, esse aqui fica solto. Esse aqui é mais mansinho. Tá quebrando alguma coisa pra ele comer, ó. Bate forte, hein. Vai lá, Maju. Ajuda ele, Maju. Quer ir lá com ele? Vai lá com ele, Maju. Ele tá querendo comer alguma coisa. Você quer ir lá? Não. Não, né? Não pode ir, né? Ali é só dele, ó. Tem um outro ali. Tem mais pra lá. Bastante. Ele continuou batendo na madeira. Oi. Oi. Oi, mamãe. Oi, a Maju foi por ali porque elas avistaram um macaco grande. Vamos ver. Olha esse macaco. Tem cara de bravo. E aí, amiguinho. Olha o tamanho desse, gente. Olha. E aí, amigão. Tranquilão? Ai, babuíno verde, gente. Você sabia o nome já. Ele tá cortando a unha. Ele tá cortando a unha. É o quê? Maju, o que você falou? Olha o papai que ele tá fazendo. Ele tá cortando a unha. Ele tá cortando a unha dele, ó. Gente, olha esse macaco. Que bonito. Ele tá quieto, parecendo até o mar. Macaco barrigudo. Gente, aquele ali tá dormindo. Não dá nem pra ver a cabeça dele. Tá bom. Olha. Tem muitos que tá dormindo. Não dá pra ver. Isso aqui. Lá em cima, filha. Olha o tamanho dessa. Deixa eu ver uma lagartixa que eu não sei o nome. Ai, meu Deus. Maju, o que você tem a dizer dessa? Olha o tamanho dela. Lacha. Olha, fala aqui. Aqui, ó. Lagachas. Você achou bonita? Sim. Muito grande, né? Olha o tamanho. Tem um outro pássaro muito grande. Tá escondido ali. Não dá pra ver direito. Gente, troquei aqui um pouquinho com o papai agora. Agora eu vou mostrar pra vocês aquele bichinho. Você achou ali? Ó, tem outro ali. O que você achou? Olha lá o papo. Ó, mergulhou. Vamos no trem, gente. Vamos no trem, Maju? Maju. Mamãe, vamos correr. Eu não posso perder esse trem. Vambora, gente. Hoje vamos embarcar no trem Volta Redonda. Vamos levar uma carga que não tem nada. Vamos lá, Maju. A Maju é a nossa tripulante hoje. Vem, 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 vem. Eu tô aqui, olha. A mamãe vai pra próxima estação. Vamos, Maju. Segura aqui no volante, papai. Aqui o volante. Vai. Segura, Maju. Pessoal, agora a gente vai num labirinto e eu vou seguindo a Maju. Vamos, Maju. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, quem que vai sair da boca dessa onça? Maju. Olha o papai, gente. Olha isso. Aê, filha. Gente, eu não vou dar a volta. Não vou dar a volta, é muito labirinto. Não tava com tanto. Gente, encontramos um parquinho aqui, ó. A Maju ficou doidinha. Agora ela acha que ela vai brincar um pouco. Ui, meu coração. Menina profissional. Momento, adrenalina radical. Por onde que desce? Essa Maju é boa mesmo. Quer ajuda ou não? Não? Oh, meu Deus. Oh, não. Aê, ó. Menina profissional, gente, ó. Êêêêê. Vai, filha. Olha, gente. A gente achou um castelinho aqui, ó. E a Juju tá pulando lá dentro. Vamos mudar aqui pra mim gravar pra vocês. É legal, filha. É legal, filha. É legal, filha. Olha, gente, o parquinho tem esses brinquedos aqui, ó. Deixa eu ajudar a Maju nesse. Pode subir que eu seguro, vai. Isso. Vai, Maju. Eita, eita. Gente, olha que maneiro esses brinquedos. Tchau. 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 moça abre a porta pra mim moça essa moça não quer receber visita não, gente um chá de Maju tá tonta? não pessoal, elas decidiram ir na bicicleta senta aí Maju meu Deus, gente a ideia da criança vamos lá Maju vamos lá olha ali o bichinho gente, como vocês viram o papai com a Maju foi dar uma volta e o que vocês acharam? Maju, o que você achou? legal gostou muito? sim achou super radical? sim papai também gostou muito na primeira volta eu fui mais devagar né Maju? pra gente conhecer depois fui com adrenalina deixa eu mostrar pra vocês as bicicletas que tem aqui são esses modelos olha tem vários modelos tem menores tem maiores você escolhe e é 10 reais não, 20 reais 10 minutos sei lá alguma coisa assim que você acabou de comprar aí dona Maju eu quero esse balão de patati esse balão de patati de coração ai, eu amei olha gente o balão dela que lindo o seu balão, Jô lindo ele é igualzinho, Maju vê se não é ele olha aqui parece mesmo aparece lá cadê a mamãe? olha a mamãe vai tirar uma foto com a gente olha a mamãe olha a mamãe ali 1, 2, 3 e... já, pronto gostou? escuta aqui mamãe olha aqui você gostou de tirar foto com aquele palhaço que é o mesmo que tá no seu balão? sim gente vocês viram a foto? olha aqui olha igualzinho filha gente, a Maju achou um amiguinho aqui ó amiguinho Gabriel tá aqui brincando com ele Maju dá tchau aqui tchau Gabriel, faz assim x x gente a gente conseguiu achar aqui a tchau olha gente pertinho parece um gato grande mesmo, né? e qual que é o nome desse mesmo? pode isso fica ali olha ó evite barulho, gente permet e antes não é assim Obrigado.